Desde a minha adolescência, eu já vim ouvir falar de Deus através de um primo meu. E ele me fez o convite, ele me falou, minha prima, vamos para a igreja, vamos falar com o nosso Deus, porque a gente está precisando da ajuda dele. Então, através desse convite, eu fui para a igreja e eu tive o meu primeiro contato, um relacionamento com Deus. E eu fiquei muito feliz, foi uma alegria imensa, o primeiro contato com Deus. A entrega da Tamires foi completa. O amor que ela estava cada dia mais descobrindo sobre Jesus a transformava constantemente. Para se sentir ainda mais digna de receber as bênçãos divinas, ela acreditava que precisava fazer uma troca com Deus e, por isso, renunciava aos seus bens materiais, para agradar o seu coração. Eu acreditava que aquilo era o que Deus estava me pedindo. Então, a gente fazia orações, a gente pedia a Deus o que Ele estava querendo da gente e, com isso, a gente pensava em algo material, né? Então, eu só tenho material. Então, será que é isso que Deus está querendo de mim? Então, era tipo uma troca. A gente fazia uma troca com Deus. Só que, com isso, a gente não obtia resultados. E, quando eu não tinha, eu me sentia mal. Muitas das vezes, eu questionei a Deus. Falei, Senhor, se o Senhor sabe que eu não tenho, por que o Senhor está me pedindo? Porque, praticamente, Deus estava me pedindo algo e eu não tinha para oferecer. E isso ia atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Bom, há um bom tempo, através... Por eu sei que se querer ter mais curiosidade da Palavra de Deus, e muitas perguntas não estavam sendo respondidas. Não tinha, assim, pessoas que não estavam me respondendo, que estavam me explicando dentro da Palavra de Deus. Então, tinha muitas dúvidas. E eu queria descobrir, né, essas curiosidades, descobrir coisas dentro da Palavra de Deus que eu não estava entendendo. E eu recebi um convite da minha concunhada para me assistir a Novo Tempo. Foi aí que muitas das minhas dúvidas foram esclarecidas dentro da Palavra de Deus. Nossa, foi maravilhoso. Foi muito, assim, foi uma alegria imensa. Porque é como se eu estivesse, novamente, me apaixonando por Jesus. As dúvidas que eu tinha, os medos, os receios, foram todos tirados através dos programas da TV Novo Tempo. Então, através desses programas, eu fui vendo que Deus queria de mim a minha liberdade. Ele queria o amor meu para com Ele. Então, isso foi muito especial na minha vida. Bom, meu relacionamento com Deus mudou, assim, 100%. Porque eu olho para Deus hoje, eu abro a Palavra de Deus e vejo o amor de Deus para comigo. Eu vejo a graça, eu vejo o carinho que Deus tem para com os seus filhos. E que Ele me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso dar os meus bens para Deus, porque Ele é dono do ouro da prata, né? Eu estou aqui para administrar o que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então, eu estou muito feliz que, através da TV Novo Tempo, eu descobri um novo relacionamento com Deus. E cada dia a mais, através da Palavra de Deus, eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou o que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu sou o que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu sou o que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu sou o que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu sou o que Deus tem colocado nas minhas mãos.